Fala aí galera, beleza? É Josmo aqui na área de novo, sem o menos é mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais umas expectativas e no caso a respeito do maior PPV da WWE Que no caso é a Racial Mania Antes de começar, claro, gostei aí pra vocês deixarem seu like no vídeo E se inscreva no canal, se inscreva E galera, eu vou trazer esse vídeo aqui bem improvisado, tá? Não vou passar em sim imagens Eu até sugiro que vocês botem algum fone de ouvidos, se possível, né? Pra poder escutar melhor, né? Pra poder ficar até enjoativo o vídeo Eu vou trazer bem improvisado porque eu vou ter alguns eventos pra ir hoje Então, eu até tô até aqui organizando, né? Pra esses eventos E é acabar que não ia dar tempo de gravar, abrir o notebook, editar Então eu tô gravando de forma mais improvisada Mas ainda com a intenção de entregar pra vocês, né? O que é que eu vou achar que vai dar Então vamos iniciar aqui Pra abrir aí o PPV, a gente vai ter aí o combate Six-Man, né? Combate que tá com a população Street Fight Que eu achei uma boa isso aí Porque eu acho que ele deixa o combate até mais atrativo Porque eu acho que o combate Six-Man seria muito atrativo Já não é, na realidade, né? Essa rivalidade tão atrativa assim Então, eu acho que fazer Street Fight seria bem melhor Se é a The Pride contra o Final Testament Eu acho que a The Pride vai vencer Eu acredito que a Esteban e o Bob Lash leva Porque eles estão geralmente saindo por baixo em tudo Então eu acredito que vão ter pelo menos uma vitóriasinha Dando semente, a gente vai ter um combate de tags Andrade e Rei Mistério contra Santos, Cobar e Damiq Mistério Cara, eu acho que Andrade e Rei Mistério vão vencer Pra poder dar aí uma promovida Andrade que recentemente retornou à WWE Ele vem feita aí poucas lutas, né? Então eu acho que promover essa aliança do Andrade com o Rei Mistério Acredito que eles vão aí fazer O Andrade e o Rei Mistério vencer essa luta Pode ser que a tag deles perca Mas se o Andrade se unir ali ao Santos, Cobar e o Damiq Mistério Mas eu acho que isso não vai acontecer por agora Então eu acho que Andrade e Rei Mistério vão vencer Dando o segmento, a gente vai ter um combate 3 contra 3 Que o resultado já é bem ouve, né? De um lado a gente vai ter um time ali super apelão Que a gente vai ter ali Bianca Belé, Neome e G de Kejo Contra o Demis Contro Asuka, Kyle Sane e Dakota Kai É fato que Bianca Belé, Neome e G de Kejo vão vencer E provavelmente com a G de Kejo até fazendo ali o pin final Dando o segmento, a gente vai ter ali O combate entre Ellen Knight e AJ Styles Nesse combate aí, eu acho que quem leva é o Ellen Knight Inclusive até acho que o Ellen Knight Ele vai atrás do combate ali Que vai, no caso o resultado, né? Do combate triplo americano Que a gente vai falar daqui a pouco Mas eu acho que o Ellen Knight vai atrás Do ganhador desse combate, né? Mas minha torcida tá sendo pro AJ Styles, cara Porque sinceramente eu achei até triste pro Styles Ele perder ali pro Ellen Knight Apesar de que assim Não é que ele tenha, por exemplo, um nome ruim O Ellen Knight é um cara que tá em alta Mas vocês sabem que eu nunca fui muito fã do Ellen Knight Eu acho que o AJ Styles merecia essa vitória Ele veio muito embaixo na WWE Então acho que pelo menos ele merecia Mas eu acho que não, né? Eu acredito que o Ellen Knight vai vencer Do segundo segmento vai ter o combate Entre Jey Uso e Jimmy Uso Os irmãos enfrentando Eu acho que o AJ Uso vai vencer, né? E eu até vou colocar uma teoria aí Que muitos aí discordam Mas eu acho que o AJ Uso vai sim vencer essa luta E inclusive o AJ Uso Ele vai acabar sendo recrutado pra Bloodline E o Jimmy Uso vai acabar sendo shotado Já na ideia agora Que a WWE Vem colocando aí Que o Jimmy Uso tá sendo muito criticado Na Bloodline Então eu acho que o AJ Uso vai acabar vencendo Né? Esse combate vai voltar pro Bloodline Eu acho que isso vai acontecer Né? É uma teoria que eu formulei aí Diante do que já ocorreu entre esses dois Então Eu acho que assim Se o AJ Uso não volta pro Bloodline Acredito que pelo menos O Jimmy é shotado da Bloodline Isso aí eu acho que não tá tão longe de acontecer Né? É... Dancemente aí A gente vai ter um combate De escadas Né? Combate com várias tags A gente vai ter ali Judi Mendei Awesome Truth Awesome Toon Grazi Waller DIY O New Day E a New Cat Republic Que é aquela tag do Tyler Bate E Pete Dunne Cara eu acho que o Judi Mendei vai Reter Né? A única forma ali De eles não vencerem Esse combate É se o Awesome Truth vencer Mas sei lá Eu não consigo ver essa tag do Awesome Truth Vencer esses trunos de tags Pelo menos por agora Né? Eu acho que seria uma boa Uma noite pós-Rustlemania Talvez eles vencerem Né? Essa Wrestlemania aí Que muitos estão comentando Que pode ter o cash-in Do Damien Priest É... Eu acho que Esse cash-in dele Pode ocorrer até Pós-Rustlemania Ou até a própria Wrestlemania Eu vou comentar daqui a pouco Sobre isso Mas sei lá Eu não consigo ver eles Prenderem esses trunos não Pelo menos não nesse combate Então eu acho que o Judi Mendei Vai reter Dancemente aí Vai ter combate triplo Kevin Wayne Slogan Paul E Randy Orton Cara eu acho que o Randy Orton Vai vencer esse combate Né? Vai vencer E vai aí Conquistar o título Americano Pela segunda vez O Kevin Wayne Não acho que ele vai vencer Esse cinturão agora E o Logan Paul Já chega né? De ele como campeão Tá sendo um reinado Bem fraquinho Ele tá até uma presença Nessa rivalidade aí Para o Wrestlemania Mas eu acho que o Logan Paul Do Zezo e do Pipe Dance segmento A gente vai ter ali A gente vai ter ali O combate entre o Eoskai Eu acho que o The Rock Se o Drew McIntyre Pegar o Seth Rollins Cansado Eu acredito que o Drew McIntyre Vai acabar vencendo o Seth Rollins Né? Já tava meio que claro isso Mas eu acho que isso é só facilitar as coisas E eu acho meio difícil aí O Drew McIntyre vencer Né? No caso perder Para o Seth Rollins Nesse combate Tem a questão do Cashin Né? Que eu acho que ele pode ser A ocorrência entre o Seth Rollins Ou melhor Em cima do Drew McIntyre Né? Ou até a WDL Para fazer um combate triplo Fazer aí o Dreaming Priest Fazer um Cashin No meio da luta E o Drew McIntyre Poder ali vencer Né? Pinando o Dreaming Priest Talvez Eu acho que o Cashin Vai rolar nessa luta aí Na do título universal Eu acho bem difícil Né? E por falar nisso Vamos falar Sobre justamente Esse combate Né? Roman Reigns Contra Coriou Os combate em válido Pro centurão de campeão Universal indiscutível Eu acho que Vai dar A voz de estar falhando aqui Né? Enfim É... Eu acho que o Cold Rose Vai vencer O Roman Reigns Nesse combate, né? Acredito que vai dar aí Cold Rose Eu não consigo ver aí O Roman Reigns Ele saindo com o campeão E se ele sair Eu acho que uma run aí Do Roman Reigns Esse ano Vai ser bem fraca, né? Eu acho que a única coisa Que ele pode fazer aí Pode perder para o Cold Rose Ou se ele sair campeão Seria o quê? É um combate Contra o The Rock Né? Mais adiante Que o pessoal também Quer ver Querendo ou não E um combate ali Contra o Gunter Né? Que o pessoal também Vem comentando bastante Mas tirando isso aí Não vem aí Muita coisa Para o Roman Reigns Fazer Após essa Wrestlemania Então seria mais plausível Ele perder ali Para o Cold E o Cold ser o novo Top Guy Ele já vem sendo O principal Babyface da WWE Atualmente Então eu acho que ele vai Só se consolidar Como Top Guy Pode vencer o Roman Então é isso gente Peço desculpas aí Pelo formato Que eu estou gravando aqui Mas eu tive que fazer Improvisar Senão não ia dar tempo De entregar o vídeo Para vocês, né? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui E tenham um excelente Wrestlemania